A MSW ela é a ponta dos investidores do programa do MIT REAP, então o nosso papel a gente entende que é a construir junto desse ecossistema um ambiente seguro e atrativo para que outros investidores invistam em negócios de startups, em startups que são desse mercado de energia e sustentabilidade. A gente se junta com outros trazendo esse olhado, vamos fazer para que tudo que a gente faça aqui seja fácil, atraente para investidores. Nós estamos trazendo a nossa maneira de pensar para esse espaço. O bacana do MIT REAP é que ele congrega lideranças e pessoas influentes que estão apostando na vocação do Rio. As cinco pontas, existe uma razão de ser dessa metodologia do MIT. Isso faz com que, de fato, seja possível você transformar, construir um ecossistema. A placa do MIT ajuda muito uma ideia que, na verdade, é uma ideia que está sendo construída por atores do Rio de Janeiro. A gente está usando a metodologia de diálogo do MIT, de como construir um ambiente que você pode juntar forças de uma forma muito positiva. O ecossistema de inovação do Rio de Janeiro, ainda que ele esteja se formando, ele é muito bom. Ainda existe no Rio a vocação para empreender, a vocação para bons negócios, o desejo do Carioca de transformar isso. Por isso que a gente está aqui e por isso que a gente continua fazendo negócio aqui no Rio de Janeiro e a gente acredita que o MIT REAP, ele vai potencializar isso. Somar esse desejo de ver o Rio de Janeiro, não só como uma cidade maravilhosa, mas o Rio de Janeiro com visão, com vontade, isso energiza, não é só transformação energética, é energiza poder contribuir nessa cena do Rio.